Este é o meu pango paisano Senhor de céu e caminho Sua arma é o verso sozinho Canto, guitarra e amor Amor à terra e aos costumes E a tudo que for da raça A herança que por mim passa Quero o meu filho deixar Pra quando eu daqui me alçar Ele que canta e orgulhoso Meu pai foi Chiro Carboso Gaúcho pra me orgulhar Sou do tempo do respeito E da boa criação Do tempo de dar benção Ao pai, a mãe e a avó, a ti Do que não gosto hoje em dia É dessa tal evolução Que está matando a educação E a vergonha que existia Quero aqui nestes meus versos Com toda sinceridade Falar a todas as idades Fatos que analisei Vou ferir alguém, bem sei Que esta piazada entonada Que anda toda revoltada Querendo impor sua lei Só querem falar na gíria Tudo bem, tô numa boa Só conversam coisa à toa Causos que ninguém atura E quando a coisa se apura Em bolinhos vão à praça Sobem nos bancos E varro aça Dão mau exemplo às criaturas E o que é mais triste, senhores É os que descambam pro mal Com prazer artificial Vivendo em falsas quimeras Morrem os poucos Esses coerras Sem deixar nada pra o mundo Só sentimento profundo E os pais em rachos da pera Em música são entendidos Pois é só deles que presta Mas um consolo me resta Pois sei o que digo e faço Ou eles não me embaraço Porque o meu verso é certeiro Só querem som estrangeiro E não entendem nem pro gasto Pobres os pais dessa gente É deles que eu tenho pena Porque essa gente pequena Se doma quando pro trilho Depois que perdem o trilho Não adianta lamentar Pois quem não soube ensinar Não pode falar do filho Com o cabresto bem curto Toda manhã, todo dia Não dá pra dar ousadia Pra esses piás estufar o peito A gente lida com jeito Reprende a todo momento A educação vai de casa Não vem da escola pra dentro A noite é má conselheira Dessa gentinha inocente Que já pensam que são gente Com quinze ou dezoito anos Não sabem esses hermanos Que a mente sem experiência Vai até o fim da existência Amadrinhando desenganos Pra os ricos meu canto é pobre Pra os pobres meu canto é rico É com os últimos que fico Foi dessa classe que vim E desde piá fui assim Sempre com esta opinião Ando sempre com a razão Porque sem ela é ruim Faça o teu filho crescer Amando esta nossa terra Vaz e as coxilhas e serras Esta invernada sem fim Que é o paraíso pra mim Pra ti e pra os que foram Livre nasce, livre morro Vem gaúcho sempre assim Neste meu pago florido Sigo opinando contente Quero mostrar pra essa gente Que o meu verso tem valor E vá para onde for Meu canto feito esperança Há de ficar na lembrança As rimas de um pajador Há de ficar na lembrança As rimas De um pajador De um pajador Quero que o verso, senhores, ajude a mim. E a vocês, pensemos mais uma vez, sentindo todo o problema, botemos no peito o emblema de ser humano e cristão, para ajudar nosso irmão. Faço do meu canto um lema. Feliz sou, pois nasci homem, e como tal sempre agi. E o que vou falar aqui, é pra todos não tem sexo, não são palavras sem nexo. E a verdade justiceira, dela fiz minha bandeira, pra ver o mundo perplexo. Você do apartamento, olha pra o povo por cima, não sente nem sofre o clima, que judia tanta gente. Gente velha e os inocentes, são como eu e você. Tu que tens plata e conceito, me dê agora essa resposta. Tens tudo o que quer e gostas, desças do teu pedestal. Veja este mundo real, não o teu, o dessa gente. Quem come sempre pão quente, dos outros não sente o mal. Passes na frente da igreja, verás tudo num repente. Quanta criança inocente, alheia a toda desgraça. Olhando a todos que passa, barrigudinho descalço. Para ele o mundo é falso, sem mirar pelo nem raça. Olha a tristeza estampada, nos olhos desse inocente. Vem da alma o que ele sente, sofre quieto, não se queixa. Muita coisa vê e deixa, até que um dia se avança. Pega o que com a mão alcança, e no mutismo se fecha. Dizes não ter o que dar, não tens plata de um sorriso. Dê a mão se for preciso, viva com ele um minuto. É tão pouco de minuto, mas já consola e conforta. Chegue ao menos, abra a porta, ele verá o paraíso. Gente não se trata, coice, empurrão ou manutaço. Este caminho que traço, tudo de bom se origina. Do que se aprende, se ensina. Quem apanha não esquece, é quem soluça e padece. Mago e vingança rumina, e muitos até se criam. Bem espertos com saúde, só comem mingau e grude. Dormem no chão sem pelego, às vezes a pensar chego. Por que querem ir à lua, se a miséria anda na rua, sem carinho e aconchego? Entrei-me em grande tristeza. Ver sem pai, sem lar, sem teto. Sem comida, sem afeto. Sofrem na santa inocência. Daí nasce a delinquência, a corrupção. Gente bruta. Malfeitores. Prostitutas. Frutos. De triste experiência. Tem gente que cria cusco, dá bife até injeção. Dá mais valor para um cão, do que para um pobre vivente. Dentro do peito essa gente tem pedra, não coração. E não merecem perdão, por parte desses carentes. Dizem palavras, tem força. Quero crer, seja o que for. Peço a Deus com fé e amor. E as forças competentes. Virem os olhos para essa gente. Com justiça imparcial. Tratar de igual, para igual, para um mundo diferente. Tratar de igual, para igual, para um mundo diferente. Sou feliz por ter um piá. E peço que seja assim. Que nunca esqueça de mim. Nem da mãe, nome sagrado. Que seja lial e honrado. Honesto e trabalhador. Pensamento superior. Terá o futuro assegurado. Bem logo irás à escola. Aprender o ABC. É preciso saber ler. Para enxergar bem mais distante. Para enxergar bem mais distante. O estudo é importante. Com ele aprende a teoria. No mundo a filosofia. Que se lê em cada semblante. Quero dar-te educação. Que a evolução jamais mata. Porque em tudo se retrata. Do que aprendemos dos pais. Não esquecemos jamais. O que trazemos de infância. Por mais que seja a distância. Cada vez lembramos mais. Pense sempre com firmeza. Queira a paz. E não a guerra. É tão linda e grande a terra. Pero há pouco entendimento. Tão bem rico é o pensamento. Porém pobre de humildade. Que mergulhe a humanidade. Num mar de dores e sofrimentos. Meu filho respeite os velhos. Doentes e defeituosos. Desconheça os orgulhosos. Pois são mal intencionados. Quando vierem pro teu lado. Fique a risco e ergue o pelo. Se te dão caramelo. Depois te cobram dobrado. Meu filho não julgue os outros. Somente pela aparência. Às vezes quem mostra inocência. É aquele que menos tem. Mostra a cara que convém. No momento. Na ocasião. É quem não vê coração. Nunca conhece ninguém. A mente é a maior riqueza. Que Deus aos pobres deixou. É um recurso que ele usou. Pra que todos vivam bem. E que diferença vem. Entre nascer rico ou pobre. Se às vezes o último é nobre. E o rico pobreza as tem. Não quero que sejas filho. Letrado sem ter talento. Profissão sem sentimento. É um mal que nem cura tem. Há muita gente que vem. Trazendo o curso completo. E é pior que um analfabeto. Pois não transmite a ninguém. Esta nossa vida é um livro. Donde não escapa nada. Em cada folha é registrada. Nossos atos e ações. Alegrias, emoções. Momentos de desespero. A consciência é nosso apeiro. Ensiliando corações. Há coisas que se faz por gosto. Outras por obrigação. Quando for na profissão. Faça tudo com carinho. O resultado vem sozinho. Porque quem merece vence. E isso o tempo nos convence. Iluminando o caminho. Vou te explicar outra coisa. Que acho muito importante. Nunca se é velho o bastante. Pra não ter o que aprender. A gente tem que viver. Aprendendo todo dia. Hoje o que não tem valia. Amanhã poderá ter filho. Ser gentil e educado. É o dever de cada um. Porque sem isso nenhum. Neste mundo vive bem. O rosto espelha o que tem. Do fundo da alma da gente. Mostra tudo o que se sente. E o que se pensa também. Bom, chega por hoje, meu filho. Um dia te ensino mais. Até chegar a rapaz. Terás muito o que aprender. Agora é só obedecer. Pois tudo o que se sente em si. Deus que te guia o destino. Que feliz posso morrer. Deus que te guia o destino. Que feliz posso morrer. Que feliz posso morrer. Orelhano são os senhores. Não sei se nasci de amores. Não sei. Para que nasci. Noventa e permaneci nove meses. Esperado. Prendi cantos. Fui talhado para com o tempo soltar. Gravei tudo na lembrança. Sim, dia fui esperanças. Esperanças vou cantar. Meu verso é inspiração. Vontade de bem servir. Convido a todos sorrir. Descontrai até relaxar. Digo que em muito se abaixa. Desmoraliza-se anseia. Para mim não nasceu maneia. A jojo canga-boçá. Sou de uma cria bagual. Que com pouco corcoveia. Obedeço a um só senhor. Criador deste universo. Se o homem anda disperso. É que esqueceu de olhar. Para dentro de si. E orar. Com sentimento e humildade. Não é só na sociedade. Que vive um ser racional. Às vezes é bom se apartar. Para um retiro espiritual. Há um imenso potencial. Entre ter, saber e dar. Deito e levanto tranquilo. Meu ganhar pouco é sagrado. Tem um violão afinado. Dos dedos sai harmonia. Das vocais a melodia. Empostada a minha maneira. Não há vida mais faceira do que viver para alegrar. Nunca fino para mostrar. Destreza. Ou habilidade. É sempre falsa a verdade de quem canta sem pensar. A do barreiro e meu rancho são duas portas abertas. E não há caras incertas para ver se vai receber. Entra quem aparecer. Entra quem aparecer. Essa é a lei do meu cultivo. Por ser assim que bem vivo tranquilo com meu senhor. Entra mendigo. E doutor. E doutor. Chegue no mais eu que digo. Se abanque. Espere amigo. Os mates deste cantor. Os mates deste cantor. Não frequentei. Não frequentei faculdade. Com pouco sei aprender. Enxergo antes de ver. Meu mundo é lindo e imenso. Ele é que penso e repenso para depois concluir. Que não adianta seguir. Por caminhos perturbados. Estudos mal orientados. Estudos mal orientados. Com metas por atingir. Pra mim o mal de vivência. Vem do seio da família. Pois é nela que se ensilia. Primeiros ensinamentos. Disciplina, sacramentos. A primária educação. Sou mais rebem que a sermão. Não quero diplomacia. Que dá o direito pra cria de um dia lhe erguer a mão. Às vezes. A má aparência. Requer grande inteligência. Ou desprezo. Ou material. E a pobreza geral no luxo, na opulência. A ódio. Inveja. Descrença. Onde só vale a presença. É a casca. Que alguém criou. E Deus não iluminou. É um brilho fraco que se apaga. E haverá sempre peão sem vaga. Se confiar nessa gente. Que nunca mostra o que sente. Seu sentir o campo alarga. Tem gente que muito sabe. Pra eles pouco serei. Mas já fiz faço e farei. Meus versos nessa linhagem. Não gosto de compadragem. Sou senhor do meu sentir. Sem chegar e sem sair. Sem chegar e sem sair. É meu futuro prevejo. Se nasci pra ser andejo. Não sou perambulador. Sou um grande pecador. Sou um grande pecador. Com defeito sou honesto. E se há coisa que detesto. É prosa de bajulador. Olho a tudo como um todo. Junto a verdade ao engodo. A sorte e o azar. É um só mal. Que se diz prejudicial na mente de cada um. O resultado é comum se pensarmos desse jeito. A virtude e o defeito é um paralelo que traça. Os dois temos um pedaço pra corcovia em nosso peito. Não me gavo de saberes. De diplomas, partituras. Com prosagrada escritura. Meu verso é meditação. Análise e apartação. Pensar es que vai e vem. Faço bem sem ver a quem. Trato a todos por igual. Já plantei um ideal. Nunca fui fã de ninguém. Do seu valor a quem tem. Não gosto de quem implora. E aquele que fácil chora é o primeiro que sorri. É fácil de conduzir. É o que se manca na hora. Um... Um... Pampeiro de um cruzador peregrino Campeador de seu destino Pouco sabe, muito aprende Pro dinheiro não se rende Que é o mal da necessidade Só existe felicidade Onde não mora ambição Agradeço a inspiração Ao meu pai soberano Por ter nascido pampeano Com minha voz e o violão Me apresentei pra cumprir Meu dever de cidadão Foi lá por 63 Lembrarei pra sempre irmão Eu bem louco pra servir Ser pracinha da nação Aí seria mais homem No pensamento de então Lá no primeiro do vinte Cheguei de manhã bem cedo Era em casa, passo fundo Hoje conto sem segredo Fui chegando pro portão Um alvoroço sem medo Lá dentro se é escolhido Quase que a ponta de dedo Lindo toque da alvorada O clarinho nos despertava Depois de arrumar a camita Para o rancho nós rumava Entrava em forme na fila Porque a ordem decretava Cada um com seu copito De jejum preparava Nós chegamos de apaisano Ficam os dias desse jeito Levamos a primeira tosa Todo mundo satisfeito Fiquei com a pinha Lumiando num cadete Bem mal feito Pois cabeça de milico No quartel não põe respeito Foi como um grande rodeio Veio logo a partação Fui o cento e trinta e três Do terceiro pelotão E vieram me perguntando Qual ofício, profissão Burocrata ou diplomado Ia logo pra sessão Logo aprendemos Entrei em forma Para a primeira instrução Descentido a descansar A segurar o mosquetão A marchar enfileirado Pelo pátio do esquadrão Aquilo mais alinhado Do que teto de leitão Bem logo veio a faxina Que nos mandou o capitão Para tirar grama das pedras Com ferros de rasqueação Uns pintava, outros lavava E todos tinham função Na hora que tocou o rancho Alegrou meu coração Vai uns meses pra passar pronto Sempre embaixo de instrução Desmonta a metralhadora Mexe em sabre e mosquetão Tira serviço na guarda Cavalarissa o plantão Nunca se dorme na hora Nem fica sem munição O índio que vem de fora No quartel sempre se acerta Sabe andar bem a cavalo De madrugada desperta Tira serviço pros outros Quando nos cobre se aperta E se vai pra algum buchincho Ninguém faz a descoberta Já o rapaz da cidade Dizem de papai é filho É macio no caminhar No olhar tem outro brilho Sofre muito na instrução Na marcha até perde o trilho Anda pulando na cela Pede socorro ou lumbi Boa vida tem compadre No quartel é o cacineiro Não come o resto que sobra Porque já comeu primeiro Fica boleado de gordo Que nem cusco de açougueiro E coitado do milico Que encrenca com o rancheiro Tem cristão que acha bom Lá é tudo padronizado Desde o soldo até o arreio Toda a roupa do soldado Não tem rico, não tem pobre Fica tudo misturado E o que é guapo vive bem Impõe pra ser respeitado Pra ser bom de ser soldado É nunca se envaretar Ser malandro e debochado É melhor do que embravar Levar tudo na esportiva É o jeito de diblar Pois perde quem sai ganhando Na hora que a par de entrar É bom saber que lá dentro O tratamento é surtido Tem os bons, os mais ou menos Os bravos provalecidos Que se aproveita do cargo Para ser obedecido Se o cuero for retovado Fica preso É detido Recordo meu comandante Dos sermões que ele pregava Conselhos que não esqueço Que todo mundo escutava Falava às vezes uma hora E a gente só respirava E quem não tinha preparo Nosso laço desmaiava No esporte fui campeão Pela sessão de comando Com Osvaldo e o Dalpiva O Júlio no meio armando O Pelé jogava a sério E o padeiro mutreteando E o petiço de arqueiro A goleira ia fechando Ganha bem pouco milico O soldo sai descontado Paga o pito, a roupa folga Vai pra algum baile enfeitado Se encostar na algum carinho E há muito necessitado Quando vem no outro dia Os pila em curtão bocado Toda noite tem revista E de tarde um boletim Todo mundo interessado Escuta tim por tim-tim Pra ver se cai de serviço Se escapar, que bom pra mim Quarta parte da cadeia Expulsão ou coisa assim Foi abrir a prontidão De uma canha precisava E prenderam no portão O gularte que levava Três dias dobrei serviço No alojamento cantava Lembrando da namorada Que lá fora me esperava Fui soldado caprichoso A manha farda engomava Meus coturnos engraxados A calça verde frisava No bateu uma continência Até o boné se orgulhava De ver um praça garboso Que civismo transbordava E chegou o dito dia Do tal de pronto passar Todo o esquadrão em forma Em frente dele marchar No juramento sagrado Uma vida pra lembrar É lasteada soberana Na minha bandeira jurar Ontem e hoje juro sempre Quando te ver tremular Ou escutar nosso hino A emoção me enciliar Uma lágrima crioula Em minha face rolar É o patriotismo farrapo Que está no sangue a pulsar Ponho minha mão no peito Em cima do coração Vejo no verde pampiano Os campos do meu rincão No amarelo vejo ouro No azul céu deste chão No branco paz e progresso Simbolismo da nação Amarelo vejo Amarelo vejo